E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste finalzinho aí de domingo e antes de mais nada, peço a você, por favor, encarecidamente, deixe o seu like, inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho aí para vocês estarem nos ajudando sempre mais a divulgar o nosso canal. Bom, a bola da vez é glitch de duplicação, fazendo grana aqui no GTA, há muito tempo que eu não trago um vídeo, né, um glitch de duplicação e vamos aproveitar porque tem glitch solo, exatamente, de duplicação com placas limpas que é o melhor de tudo. Será feito aqui na arena, vocês podem ver que eu tenho veículos grátis aqui, eleges RH8, né, porque a placa desses eleges vai pegar no carro duplicado. Vamos necessitar de ter esta moto da Bênis, que é a FCR 1000, que a gente compra aqui. Posteriormente, terá que fazer uma modificação para que ela fique, né, personalizável da Bênis, custa 135 mil doletas, você vai utilizar ela somente uma, tá galera, não precisa comprar a moto toda hora não, é uma só. Vamos precisar simplesmente do nosso caminhão no centro de operações móvel para estar salvando, no espaço 2 pode ser a oficina de armas ou o módulo vazio e no espaço 2, ou melhor, no espaço 3, obviamente, o armazém pessoal de veículos pode estar cheio ou vazio, não vai fazer diferença, porque é só para salvar o veículo duplicado. Sugiro que deixe a restauração aqui dentro da arena, porque caso você faça o glitch, o bug com a moto lá dentro e você gastar o dinheiro e não der certo, basta desconectar a internet e aí, assim que você chegar no modo história, você retorna que o dinheiro estará novamente na sua mão, você não vai perder. Bom, subi na moto, entrei na oficina, desci da moto, voltei, setinha da direita, vou confirmar ali para fazer a modificação, olha só, e novamente eu clico para fazer a modificação e fico aqui em cima. O que a gente tem que fazer aqui galera? Eu já mostrei no glitch passado, mas a gente vai apertar o option lá no fundo, vamos confirmar no X ou no A e soltem o option, dessa forma que vai sair a grana e o que tem que acontecer, a moto tem que ser personalizável, ela tem que pegar a personalização. Então, pode ser que às vezes vocês vão custar a fazer isso aí, olha só que eu vou colocar em câmera lenta para vocês verem o momento correto que a moto vai pegar, tá? A personalização, ou seja, ela vai modificar, olha lá, olha agora sim, ela modificou, fica aqui uns 5 segundinhos, se você tiver certeza que ela modificou, olha só que no guidão ali ó, da moto, você vai ver que ela modificou, e se deu certo, tem que aparecer isso aqui galera, a grana ainda da modificação tem que aparecer aqui, é sinal que deu certo, se isso ocorreu, basta você confirmar 3 vezes no X ou no A e a moto vai desaparecer. Se não deu certo para você, se você fez o bug, gastou a grana e não ficou lá o dinheiro para personalização, desconecte a internet, isso não pode voltar para a oficina, tá galera? Ou melhor, para a garagem, tem que ser feita em cima da moto, basta desconectar e voltar para a sessão, que você não perde o dinheiro e a moto continua aqui. Agora, já que deu certo o bug, eu venho no gerenciamento, clico em cima do ISI e vou colocar em cima do ELEGE RH8 para estar trocando, veja que vai trocar somente os nomes de posição, mas os veículos continuam da mesma forma, no mesmo local. Vou mostrar aqui também, porque aqui a gente mata cobra e mostra o pau. Olha aí, final 127 da placa deste ELEGE e também, né galera, eu não trago glitch se não for com placas limpas aqui. Ok? Vamos salvar o veículo, volte para o ISI, abra o telefone, atividades, vem aqui em qualquer uma dessas e coloquem para jogar, seja ela beisebol, sei lá, tiro, enfim. Coloque para jogar sozinho, espere uns 3 segundos, aperta o menu de interação, espere uns 3 segundinhos, cancela o menuzinho e acelera. Tem que ser rápido, chegou aqui fora, olha só, pegou a placa do ELEGE e tem que ser rápido. Levanta o telefone, setinha da esquerda e confirme para estar cancelando a atividade. Se demorar muito, alguém pode entrar no seu lobby aleatoriamente. Lógico, a personalização do carro vai ficar, a duplicação vai valer? Vai, mas vai te dar um pouco mais de trabalho. Tá bom? Chame o seu caminhão, o centro de operações móvel, para a gente estar salvando isto aqui. Ok? É um pouco chato? É um pouco demorado? É. Mas galera, para quem não está tendo glitch solo de duplicação há muito tempo, e melhor ainda, né? Que é com placas limpas, sem perigo de você correr algum risco, né? De ser punido aí pela nossa madrasta por causa de placa suja na sua conta. Então, olha só, a gente não pode entrar com o veículo lá dentro, eu vou mostrar o porquê, né? Para quem não fez o glitch, eu vou mostrar. Olha só que fica tudo invisível aqui dentro, mas os veículos estão aí, não se preocupem. Bem, basta a gente colocar aqui, ó, a restauração, né? Aqui dentro. Forcem o save e troque de sessão. Isso tem que ser feito com toda a duplicação. Ok? Por isso que eu falo que é um pouco demorado, mas vale a pena. Não tem problema, se você não tem um amigo para te ajudar, fazer uma duplicação massiva ou coisa e tal, faça dessa forma, aproveite, porque ainda está funcionando. Estou gravando aqui no finalzinho de domingo, ainda está funcionando. Veja que o veículo duplicado ficou aqui fora. Agora, é o veículo duplicado com a placa final que a gente já tinha mostrado aí, né? Pegou a placa do Elege RH8. E é isso. Para vocês que não saibam, né? Ou não sabem, não vendam mais de dois ou três veículos por dia, no intervalo de uma hora e meia, duas horas, para que vocês não corram risco de cair aí no limite diário de vendas. Espero que tenham gostado. deixe o seu like e inscreva-se, se você não é inscrito, para que vocês possam estar nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Amor. 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 Nunca